Oi gente, tudo bem com vocês? Ignorem o ponto do fone se estiver mostrando. É porque tem muito som lá fora e eu queria fazer um som e vou ter... Tô testando aqui algumas coisas pra ver se vai funcionar melhor o som ou não, então bora lá. Bom, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês quais serão as lembrancinhas do aniversário do Pipi e tem uma que é oficial e tem outra também que é oficial, mas não está aqui porque eu mandei fazer, né, tem que fazer, blá blá blá, mas enfim, eu vou falar pra vocês qual é, tudo certinho. Mas, sério, eu tô muito ansiosa pro aniversário e vendo as coisas ficando prontinha, eu vou ficando mais ansiosa ainda e vocês não poderiam ficar de fora dessa, né, vocês sempre me acompanharam em tudo, desde a gestação, montando um quarto, tudo em choval e agora não seria diferente. Bom, mas enfim, vamos começar mostrando as lembrancinhas e a primeira que eu vou falar aqui é os copos, né, que eu vou fazer o copo pra ele, aqueles copos compridinhos, como qualquer um de festa e os copos só chegam em novembro, então é uma lembrancinha, eu acho que é a única lembrancinha que eu não vou estar conseguindo mostrar pra vocês agora por causa disso que tá fazendo. Mas esse também é a lembrancinha oficial, que é o copo que eu mandei fazer, acho que foram 100 copos, é, 100 copos pra dar pra cada pessoa, cada família. Então essa é a lembrancinha oficial e tem a outra que é a lembrancinha oficial que eu vou mostrar por último. E essa lembrancinha oficial, gente, eu vou fazer o tutorial pra vocês de como eu fiz ela e aguardem que vai ter vídeo no canal mostrando e eu espero que vocês gostem, que vocês reproduzam se for querer fazer também ou de um outro jeito, se for pra menina faça adianto, mas eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. E, sério, é lindo, gente, é a lembrancinha mais linda de todas. Bom, bora lá começar. Pelas, as tradicionais de qualquer festa, qualquer chá, qualquer coisa, que é o quê? É os tubetes que eu mandei fazer, eu colei esse colante aqui, ó, que tá escrito Pietro, mano. E eu mandei fazer o colante 3D também, só que, gente, eu amei esse do jeitinho que tá aqui. Eu não sei se eu vou colar o 3D, tirar e colar o 3D, ou deixar esse daqui mesmo, que, sinceramente, eu estou apaixonada nesse também. E eu acho que vai ficar assim mesmo, põe a tampinha, o 3D eu uso pra outra coisa. Mas, enfim, esse é a lembrancinha que eu vou ver se eu vou tá colocando ou o MM ou o Jujubim aqui dentro, então, essa é uma das lembrancinhas. A segunda lembrancinha também, que é o tradicional, é esses potinhos acrílicos, ó. Ai, aqui tem um príncipe aqui na frente. Em cima, na tampinha, também tem um príncipe escrito, ó, escrito Pietro, mano, ó. Essa daqui é a segunda lembrancinha. E aqui dentro, eu ia também tá enchendo de docinho, ou então colocando, como é o nome? Marshmallow, mas eu decidi que eu vou colocar trufa aqui dentro, sabe? Trufinha mesmo, eu encomendei mini trufa, então vou colocar aqui dentro e vai ficar lindo. E, ai, nossa, tô apaixonada. Cada um desses, eu fiz 30 desses, eu comprei 30 desse e 30 da caixinha também. E o outro também, que é o mais tradicional, é o quê? É o... essa caixinha aqui, né, esse potinho redondo, que eu também mandei fazer 30... Eu comprei 30 dele e eu também coloquei o colante aqui, ó, que tá escrito Pietro, um ano e... Acho que todos vão estar escritos Pietro, um aninho. E o tema da festa dele, pra quem não sacou ainda, que eu acho que é impossível, é de príncipe. A princípio, a festa seria do pequeno príncipe, mas aí eu fui decidindo que seria só de príncipe, sobre o reinado do Pietro e tudo. E, então, pra quem não sacou, a festa é de príncipe, então o tema é todo nesse azul escuro. Então, gente, eu tô avisando, né, vai que alguém não sacou... Então, o tema é de príncipe. Bom, enfim, outra lembrancinha também é esses porta-bis aqui, ó. Que vem a caixinha aqui atrás, pra gente colocar dois bis e ficar na mesinha bonitinha assim, ó, do tema também de príncipe. E desse, eu acho que eu peguei 40 unidades pra ficar bonitinho assim, e... Ai, gente, sério, eu tô apaixonada. Quem fez foi a Malu Artes aqui do Maitá, então... Sério, ela fez... Nossa, ela caprichou, eu amei, sério mesmo. Bom, outra lembrancinha que vai ter é os negócios que ficam na mesa, sabe? Esqueci o nome, é porta... Centro de mesa, isso. Aí, o que eu tô fazendo? Eu estou ajuntando essas latas de ninho, que elas vão servir pra quê? Pra gente decorar de algum jeito, e eu e minha amiga aqui, estamos vendo como vai ser a decoração ainda, então ainda também não está bolado. A decoração, acho que é o único que não está bolado a decoração, esse daqui, que a gente ainda vai fazer. Se eu não me engano, eu ajuntei 12 já, e são 15 que eu vou estar fazendo, então também vai ter tutorial mostrando como eu vou estar decorando isso daqui. Então, aguardem, gente, vai ter isso e da lembrancinha principal, então aguardem que terá muitos vídeos ainda do aniversário. Bom, outra lembrancinha, gente, é essa bolsinha aqui, ó, esse saquinho da festa, que nem tá colado ainda, porque eu vou colar dias, quando eu tiver com... Dias antes, né, quando eu já tiver com os doces. E essa sacolinha, vou encher de doce, gente, pra dar pras crianças. Eu fiz, eu pedi pra fazer 60 sacolinhas dessa, ao todo da minha lista, deu 40 crianças, mas eu pedi a mais por quê? Gente, eu prefiro que sobre do que falte. Já pensou, sai uma criança chorando porque não ganhou, outra também, então eu prefiro que sobre do que falte. Então, essa sacolinha aqui, ó, também, eu paguei 80 centavos em cada uma, e aqui na frente tá escrito Pietro Aninho, e atrás, mas, obrigado pela presença, e sério, também tô apaixonada, gente, apaixonada. Eu acho que esse é o tamanho P, eu nem me liguei nisso, mas eu acho que cabe bastante doce aqui dentro, e tudo em cima da mesa, assim, decoladinho, vai ficar lindo demais, sério. Bom, e a última lembrancinha, e a mais linda de todas, na minha opinião, eu vou estar mostrando pra vocês agora, que, gente, eu tô fazendo ela com potinhos de papinha, quem me acompanha no Insta sabe que eu já falei várias vezes que eu tava juntando esse potinho de papinha, pra mim tá decorando e fazendo a lembrancinha. Bom, e agora eu vou mostrar ela pra vocês, e tá aqui a lembrancinha oficial do aniversário do Pipi. Essa daqui é o potinho de papinha com a fitinha aqui, o lacinho, ó. Espero que esteja focando. Ó, é o potinho com a fitinha, o laço, e aqui em cima, na tampinha, a gente decorou desse jeito aqui, que colocamos a coroa, fizemos um babadinho aqui, um negócio branco, e, gente, sério, eu tô apaixonada, e aqui dentro a gente vai tá recheando de... recheando. Tem até uma fita aqui dentro, ó. A gente vai tá colocando bala de coco branco, e pensa, isso daqui é azul escuro, com a bala de coco aqui dentro, branquinha, nossa, vai ficar lindo demais, e sério, eu tô apaixonada dessa lembrancinha, sério mesmo. Bom, e essas são as lembrancinhas do aniversário do Pipi, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos do aniversário, e, gente, eu tô muito apaixonada nessa lembrancinha, tanto essa, quanto a sacolinha, sério, tudo, 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 eu estou apaixonada, não sei se é porque é minha primeira festa, mas, sério, eu tô besta com cada coisa, não vejo a hora de chegar o dia da festa, tô muito, muito, muito ansiosa, e, nossa, ai, meu Deus do céu, não vejo a hora. Bom, mas, enfim, o vídeo foi esse, e eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa jornada até o aniversário do Pipi, o hashtag Pipi faz um. E esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês as lembrancinhas, eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de clicar no gostei se vocês gostaram do vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Insta, se tu não me segue, então corre lá, porque eu tô todo dia por lá, mulher, então vai pra lá. Bom, gente, o vídeo foi esse, como sempre, um beijo e tchau.